Os Caipira Top Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão E só agora percebeu, que o seu grande amor sou eu E ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Já me gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão E só agora percebeu, que o seu grande amor sou eu E ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Já me gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você nem me ouviu E o meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Eu me lembro aquele dia em que você saiu Já me gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar E o meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar